Música 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 Isso, Luiz Isso, alavanca para baixo Para baixo Para baixo Valeu, valeu, valeu Errei eu X Agora Boa Bernadão se desloca Sai o cruzamento para a entrada da pequena área Gol É do Inter Luiz Adriano Luiz Adriano Luiz Adriano Tira o Inter do sufoco Boa Visto Foto Vivo A CIDADE NO BRASIL